Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí, vem comigo. Então galera, vim num evento aqui de carro e já tinha combinado de encontrar com o Júnior Mesquita aqui, ó. Júnior Mesquita. Danilo Mesquita, prazer. Você no Japão, junto com o Yudi. É nós, tamo junto. O Júnior, ele se seguiu o canal do Rodela, né? Isso. Aí através da indicação do Rodela ele veio pro meu canal e a gente tava mantendo contato em box na fanpage e pelos comentários do YouTube mesmo. E ele me mandou, nem sabia que ele tava pra vir pra cá, ele me mandou uma mensagem essa semana agora falando, eu tô aqui em Nagoya. Mas como assim? Você não é descendente. Aí ele vai explicar pra vocês então, ele não é descendente e veio passar um mês aqui. Isso, sou turista, no Instituto de Turista. 30 dias, vou ficar até dia 2 aqui em Nagoya, aí vou pra Kyoto, aí volto pra Nagoya pra voltar pro Brasil. Vai fazer um tour aqui. Ainda tô indicando você, a gente vai ensinar certinho pra você ir pra Tóquio também, que vale a pena você conhecer Tóquio. Um abraço pro Rodela, hein? É nóis, Rodela, brigadão, véi. Então, você fomenta esse sonho há 7 anos, né, de vir pra cá. Há 7 anos que você tá lá no Brasil. Já vim mais cedo, só que a crise de 2008 deu uma quebrada, né? Então, prologou um pouco mais, né? Aí, 7 anos, aí passei 3 anos atrás, fiz aula de japonês pra vir pra cá. Isso foi importante também pra ele se virar. Ele veio da onde ele tá hospedado, lá no centro de Nagoya, até aqui no porto, no evento, veio de trem. Sozinho, cara. Sozinho, primeira vez internacional, foi internacional na minha vida, nunca tinha viajado, só no Brasil mesmo. O cara é corajoso. Tem que ter coragem, atrás de um sonho tem que ter coragem. Se não tiver coragem, mano, vai ficar aí sentado. Tá, agora, Júnior, qual foi o processo? De que forma que um brasileiro puro, um não descendente de japonês, qual o processo que ele tem que fazer pra conseguir tirar o visto de turismo pra vir pro Japão? Fala num modo geral, assim. O primeiro passo é ir na Polícia Federal pra tirar o passaporte, né? Que não tem passaporte. Agora vale por 10 anos o passaporte, tem que tirar o passaporte, né? E no caso de... Pra pegar o visto de japonês, precisa, se for trabalhador, com salário, né? Se tiver 3 mil, mais ou menos, assim, ou mais, fica até bom de vir pra cá. O lerite comprovando a renda de 3 mil por mês, né? Isso, com o lerite, imposto de renda, aí fora as outras documentações, vão pedir, você vai lá... Essa relação, ela vai ser passada pela Embaixada do Japão, na sua região ali, no seu caso é Manaus, né? Isso, Manaus. Em São Paulo tem a Embaixada do Japão, eu acho que nas grandes capitais aí, tem a Embaixada. Eles vão estar fornecendo. E não foi difícil o processo. Quanto tempo demorou o processo pra sair o seu visto? Uma semana. Uma semana. Nossa, mais rápido do que o meu, que eu sou descendente. Paguei o visto por 60 e poucos reais. Tô até com um comprovante aqui. 60 reais o visto? Tá, e a passagem? Quanto saiu a passagem de ida e volta? Você comprou de vinda e de volta, né? De volta, mas o... Aquele seguro saúde, né? Ah, ah. 7 mil e poucos reais. 7 mil e poucos reais, tá? Passagem de vinda e retorno, mais um seguro de saúde, incluso já na passagem. Aí, isso só a passagem, né? Fora o dinheiro que você vai gastar aqui. Hospedagem, hotel e comida. Então, não é barato, tá? Não é barato. Ele ainda conseguiu. Ele tá hospedado num hotel não muito caro. Ele tá do lado da estação do centro de Nagoya, né? Isso. Da parte... Oeste. Tem que pesquisar muito. Pesquisei muito, muito, muito mesmo. São 7 anos de sonho e de interesse, né, galera? Não é assim. O cara acordou e falou, vou pro Japão. Ele batalhou em cima desse sonho e tá aqui, ó. Realizou o sonho. Ih, conheceu o Yudi. Tinha um passaporte antes de 5 anos da polícia, né? Aham. Venceu. Fiquei até triste. Agora, com esses 10 anos, agora dá pra aliviar agora. Legal, legal. E faz uma semana que você tá aqui já, né? Já uma... Cheguei dia 25, na verdade. Dia 25. Aham. 25, 26, 27... Hoje é... 29. Hoje é 28. É 4 dias que ele tá aqui. Então, a gente vai ter tempo pra dar rolê. Hoje eu vim de moto com a Dani, mas eu já tô combinando com ele. Talvez, fim de semana que vem, eu venho de carro até Nagoya, que eu moro a 40 quilômetros de Nagoya, né? Eu venho de carro, vou pegar ele e a gente vai dar uma passeada aí. A gente faz outro vídeo, então. Beleza, galera? Então, é isso aí, ó. Um amigão aqui, um seguidor do canal do Rodela. É nóis. Do meu canal, parceiro. Tá aqui no Japão, brasileiro puro. Ah, mais uma pergunta que eu vou fazer. O Yudi, pessoalmente, ele é chato igual é nos vídeos? Ou como é que é? Não, ele não é chato, não. Ele é transparente como ele é aqui, como é fora. Tamo junto. É de bom caráter. Tamo junto. É uma honra. Eu fiquei feliz que a gente não tinha combinado. Ele tá sem contato. É só quando ele tá no Wi-Fi, né? Que a gente tem um contato. Aí eu tô assim ali. Yudi, eu olhei pra trás e ele, pô, cara, me reconheceu. Eu tava de boné, não fui a careca que ele queria reconhecer. É dois carecas, é dois carecas. Beleza, galera? Dedo no like aí. Um abração pra todo mundo. Até o próximo vídeo, nesse mesmo canal. Tchau. Tchau. Like aí. Like. Um abraço. geois. Um abraço. One day. Um abraço. Um abraço. zablissão. Um abraço. Obrigado.